O dinheiro perdido Esperem só até que eu ganho minha vaga Bosta E vamos ver? Soooo Que que você vem andando assim? Isso é problema meu! Nossa, que bosta! Vê se não tem mais PINHAS aí dentro Tem PINHAS desse pato aí? Nesse cis Olha se vai Volta pro seu lugar Por acaso esse patinho não é seu? E ainda acha graxa, não é? E aí Por que que ele não me bateu? Já sabia de uma coisa? Eu também vou bater no meu bode Já sabia De uma coisa, eu também vou bater no meu bode Já sabia de uma coisa, eu também vou bater no meu bode NÃO Maus remoto E agora, o que foi que houve? Ele quer me bater com Não se junte com essa relata Não se junte com essa relata Não se junte com essa relata Bora mas que coisa? Por que ela tem que sempre bater em mim? Por que ela não bateu em mim? Por que? Quer que eu responda? Coisinho lindo meu amorzinho tão gay Me dá dinheiro pra comprar maconha Lá na venda? Não 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 chave não vai sair com chave Filha que seros de baixo de novo Toda vez que eu chego nessa vila você me recebe com um O que eu faço com o teu sapato? Não chave que Eu vou tipo coxiar essa pequena leitura Não pode né? Não tem ninguém Eu já ouvi Aqui está o seu quarto E aqui está a sua cerveja Eu tinha ruim Já chega tá? O que não conseguiu aguentar? Não sei É PINHA Não seria melhor tomar PINHA Num copo? Por que não vá morar lá na Grôlândia? Eu já me sou sujeito Eu já porque não dá um fora daqui E ninguém se não sou minha filha assim Como que isso faz? Não se junte com essas nanas Cis Eu vou chamar meu alvo Eu vou chamar meu alvo Não dá pra segurar um pouco? É PINHA Na sua cidade não se deve tomar PINHA Porque a PINHA não é pra cachorro Veja é só pra heteros Ou seja você é uma atrivida Música Então tchau Quem é o senhor saltou? E o que te interessa, hein? Credo Esse sofá parece o que eu vi na casa do Seu Madruga Não parecem ser do Seu Madruga São os móveis do Seu Madruga Olha, olha aqui, Chaves Vou brincar aqui assim, ó, de pular É um, é dois, é três Aperta o número um, liga Ligou Eu posso pular muitíssimo Melhor que você É um, é dois e é três Que bosta, hein?